Música Morrer na tua mão Nascer quando te vejo Há quem diga que é desejo Há quem pense que é paixão Fintar a solidão Gritar o quanto eu te quero Quantas vezes desespero Quantas vezes desespero no chão O estranho vício da beleza Corpos dançam sobre a mesa Um tiro de canhão Certo ao coração Oh, papo sai desta canção Dois para lá Dois para cá Um arrefeio que me lave Vou, não vou, ah, eu sei lá Sinto água na boca Fintar a solidão Gritar o quanto eu te quero Quantas vezes desespero Quantas vezes perco o chão O estranho vício da beleza Corpos dançam sobre a mesa Um tiro de canhão Acerto ao coração Oh, papo sai desta canção Dois para lá Dois para cá Um arrefeio que me dá Vou, não vou, ah, eu sei lá Sinto água na boca Dois para lá Dois para cá Lá no fio que me dá Vou, não vou, ah, eu sei lá Sinto água na boca Dois para lá Dois para cá A CIDADE NO BRASIL